A FIFA anuncia hoje, a partir das 15h em Zürich, na Suíça, os vencedores do The Best. Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah são os concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2021. Não há brasileiros em nenhuma das categorias, entre elas, melhor jogadora, melhor treinador de time masculino e feminino, melhor goleiro, melhor goleira, além do gol mais bonito, o prêmio Puska. Cabe salientar que, ao contrário da Bola de Ouro e premiação organizada pela revista France Football, o The Best considera o desempenho do atleta durante a temporada europeia, neste caso, de 8 de outubro de 2020 a 7 de agosto de 2021. A FIFA diz que continua seguindo as medidas sanitárias relativas à pandemia de Covid-19 e, por isso, fará a cerimônia virtualmente mais uma vez. Técnicos e capitães de todas as seleções filiadas à FIFA, além de jornalistas especializados que representam cada nação, votaram entre 22 de novembro e 10 de dezembro do ano passado para escolher o melhor jogador do mundo. O Brasil não fatura o prêmio desde que a Kaká ganhou em 2007 e não tem representante entre os finalistas em nenhuma categoria. Neymar e o ítalo brasileiro Jorginho chegaram à pré-lista dos 10 mais votados e entre os goleiros, Alisson e Enderson fazem parte dos 10 melhores. O atual dono do troféu é Robert Lewandowski, do Bayern de Munique e da seleção polonesa. O atacante vive em grande fase e é um dos favoritos a levar o prêmio pela segunda vez. Tem a concorrência habitual de Lionel Messi, que ostenta seis troféus, e é o maior ganhador do prêmio da FIFA. O argentino, aliás, desbancou o polonês na bola de ouro recentemente e ampliou sua hegemonia. Mohamed Salah é considerado o azarão na disputa. O egípcio aparece no top 3 da premiação pela segunda vez. Em 2018, ficou em terceiro lugar. Hoje, no Paris Saint-Germain, Messi está entre os finalistas pelo seu desempenho ainda quando defendia o Barcelona. Embora o time espanhol já viesse em uma crise financeira e esportiva naquele período, o argentino obteve números expressivos individualmente. Foram 43 gols e 17 assistências em 57 partidas, contando também os números com a camisa da seleção argentina, que liderou na conquista da Copa América. A outra taça que levantou em 2021, antes de deixar a equipe catalã, foi a Copa do Rei. Lewandowski vive fase formidável. O polonês é uma máquina de fazer gols e não cai de nível. O atacante do bairro de Munique marcou incríveis 51 gols em 44 partidas na temporada passada. Também contribuiu com oito assistências. Ele foi o protagonista do time bávaro nas conquistas do Campeonato Alemão e da Supercopa da Alemanha. Se em 2018 o Salah tinha boas chances de levar o prêmio, em razão da grande fase vivida pelo Liverpool, desta vez ele surge como azarão. O primeiro semestre de 2021 foi discreto, e sua performance só cresceu entre o fim de 2021 e o começo de 2022, período em que lidera o Liverpool. Na última temporada, o Egipto se registra 26 gols e 6 passes em 45 partidas, e fechou 2020 e 2021 sem títulos. No feminino concorre ao prêmio mais importante as espanholas Jennifer Bozzo e Alexia Puteas, ambas do Barcelona e a australiana Sankar, do Chelsea. Entre os goleiros, Alisson e Ederson fazem parte dos 10 melhores, mas não chegaram aos top 3. Os finalistas da posição neste ano são o senegalês Mendy, do Chelsea, o italiano Donnarumma, do PSG, e o alemão Neuer, do Bayern, de Munique. No feminino, as indicadas são a alemã Anne Catherine, do Chelsea, a chilena Christiane André, do Lyon, e a canadense Stephanie Labbe, do PSG. Pepe Guardiola, multicampeão pelo Manchester City, Thomas Tuchel, que produziu o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões, e Roberto Mantilli, campeão da Eurocopa pela seleção da Itália, disputam a honraria de melhor treinador. No futebol das mulheres, os três melhores são o espanhol Luiz Cortez, do Barcelona, a inglesa Emma Reis, treinadora do Chelsea, e a holandesa Sarina Wiermann, comandante da seleção da Inglaterra. Nesta edição, concorre ao Puskas a pintura de letra do argentino Lamela, do Tottenham, anotado no clássico com o Arsenal, o gol do meio de campo do tcheco Patrick Schick, pela República Tcheca, em duelo contra a Escócia, e a bicicleta do iraniano Tarene, do Porto, diante do Chelsea, na Champions. Em parceria com o Sindicato dos Jogadores, serão escolhidos os 11 melhores do mundo por posição, tanto no masculino quanto no feminino. E teremos também o troféu Fair Play e o Fan Award, que já foi vencido duas vezes por brasileiros. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações, feito para quem pensa em futebol com inteligência. Música Música Legenda Adriana Zanotto